Olá, paz e bem, eu gostaria de falar com você sobre os projetos que serão desenvolvidos, alguns já estão em andamento nesse ano de 2020. Então vamos para o informativo desse apostolado. O primeiro, acredito que muitos de vocês já sabem, é a liberação do plano de vida espiritual mensal. A cada mês você tem um material em PDF, que você possui ali exercícios para que você consiga ter um plano de vida espiritual com as práticas devocionais, mas acima de tudo, conseguir mudar a sua percepção sobre a vida espiritual. Cada proposta de cada mês deve ser desenvolvida num prazo de 30 dias, segundo a sua própria organização. Então você mesmo vai organizar como vai fazer a divisão da execução das reflexões e exercícios propostos nesse material. E você pode, então, ao final do mês, junto com as práticas ali apresentadas, andar cada mês um passo em direção ao plano de vida espiritual que de fato esteja arraigado no seu cotidiano. É muito importante que além de fazer as práticas devocionais, você tenha também uma nova percepção sobre a vida espiritual. A vida espiritual não é uma fatia da sua vida, junto com as finanças, junto com o trabalho, junto com a educação, junto com a vida intelectual ou qualquer outra coisa que você queira fazer. A vida espiritual é o centro e dela, em volta dela, todas as outras áreas da sua vida são também afetadas e ordenadas, de modo que o plano de vida espiritual, ele deve comportar também uma nova perspectiva de vida, de fato uma metanoia, uma mudança de mentalidade que por si gera uma mudança de comportamento. Então esse é o objetivo do plano de vida espiritual disponibilizado no link do perfil, caso você esteja no Instagram ou se você estiver em outra plataforma, você pode acessar no blog salosemcaritate.com. Lá você vai encontrar todo o material dos meses já disponíveis. Cada mês está escrito ciclo 1, ciclo 2, cada um corresponde a um mês. Você pode começar quando você quiser, o mais rápido possível, basta que você esteja disponível. O segundo material que já foi disponibilizado é o calendário de leitura bíblica do Novo Testamento. Ele tem toda a orientação para que você faça a leitura de um capítulo por dia. Se trata de um processo muito tranquilo, mas que tem também a intenção de não só que você faça a leitura, mas acima de tudo que você consiga semear em você trechos, versículos que são importantes, que podem fazer parte da sua formação. Como nós somos católicos, nós não fazemos a livre interpretação da Bíblia. Então, embora seja importante fazer a leitura divina e você meditar e fazer oração nos versículos que, para você, tiveram um aspecto de orientação, é importante também saber o que os santos da igreja disseram a respeito daquele livro, ou então sobre alguma passagem importante daquele livro, que requer ali um esclarecimento sobre o que a igreja tem orientado, baseado nas orientações apostólicas e na orientação do Evangelho. Dessa forma, você vai encontrar também no link disponibilizado, ou no blog, ou no link do perfil do Instagram, você vai encontrar logo abaixo do link para download do calendário, textos em PDF de fragmentos dos comentários dos santos a respeito de cada um dos livros que nós estamos trabalhando. Você pode ler esse comentário antes, durante, depois. Eu aconselho a ler depois, porque aí você pode refazer a leitura de algum trecho que o santo foi ali apresentando e reordenar o seu pensamento a respeito daquele trecho. Porque tem muitos trechos que, por diversas razões, uma delas é a livre interpretação da Bíblia, inserida dentro da igreja de forma completamente descabida, nos dá uma interpretação que não é o que a igreja tem nos oferecido. Todos os textos colocados e disponibilizados são textos dos doutores da igreja. Eu coloco isso em todos os materiais, mas relembrar é viver. Doutor da igreja é aquele que teve uma vida de santidade, mas toda a sua abordagem teológica, toda a sua doutrina foi analisada pela igreja e a igreja acolheu essa doutrina como sua. De modo que qualquer assunto que tenhamos dúvida, nós devemos recorrer também aos doutores da igreja. Cada um é especializado em uma área, tem os doutores da espiritualidade, os doutores da teologia, os doutores da moralidade, para ver o que eles falaram a respeito daquilo, a orientação que eles deram. Então você tem isso disponível para te ajudar na leitura bíblica. Por último, nós temos o terceiro projeto que será desencadeado a partir do final desse mês, que é um projeto de podcasts. Serão algumas temporadas de podcasts com alguns temas interessantes que poderão arraigar um pouco mais a sua formação. Por que eu tenho recorrido ao podcast? Porque eu acredito que esse ano, já que estamos trabalhando mais a questão da vida interior e um catolicismo de fato concreto, que não é só da boca para fora, mas tem atitudes e comportamentos e mentalidade católica, é importante que haja uma interiorização e também uma conscientização do que se está fazendo, uma concentração. E o áudio normalmente possibilita esse tipo de coisa porque tira as distrações e favorece uma concentração e também a facilidade na escuta. Os podcasts serão disponibilizados no YouTube, porque alguns têm mais facilidade com essa plataforma, no Spotify e também no Deezer. São as plataformas que eu acredito mais viáveis para deixar disponível para vocês. Vocês receberão algumas orientações no Instagram e também nos grupos do WhatsApp. Você também encontra o link para os grupos do WhatsApp no link da bio do Instagram ou então no blog. Os grupos do WhatsApp são só para que você receba as informações, ele não tem o intuito de estabelecer interações de comunidade. Muito bem. Esse projeto dos podcasts, ele será desenvolvido junto com uma leitura conjunta, uma espécie de clube do livro em que nós leremos alguns livros sobre espiritualidade que podem te ajudar na prática. Eu percebo que muitos têm muita dificuldade em estabelecer uma leitura espiritual diária, não só da Bíblia, por isso eu fiz o calendário bíblico, mas também de livros de espiritualidade que possam auxiliar nas dúvidas mais simples, porque muitas vezes existem as dúvidas, mas os livros já trazem a resposta sobre isso. Então, o clube do livro também será feito em temporadas, não serão livros mensais, será feito junto com a virada das têmporas. Se você não sabe o que são as têmporas, existe um vídeo lá no canal do YouTube a respeito das têmporas, das quatro têmporas, e justamente na virada das têmporas acontecerá esse projeto. Nós finalizamos com os materiais que já existem disponíveis na área de download do blog e também do link do Instagram, como sempre está lá. Último assunto e último tópico é o cronograma da total consagração. Então, o cronograma deste ano já está disponível nos mesmos locais já citados anteriormente e você pode, então, acessar a cada mês o cronograma para as datas marianas de cada mês. Lembrando que se você quer se consagrar num determinado mês, as preparações normalmente começam dois meses antes, porque a total consagração, ela necessita, sim, de uma formação não por conta da sua complexidade, mas sim, porque ela não é muito complexa, mas por conta da falta de catequese. Muitos de nós não temos catequese, então é importante saber alguns aspectos dessa doação total que estamos fazendo e, para isso, é preciso ter uma formação bem feita. E todas as orientações para fazer esse circuito estão no cronograma, te deixando mais seguro. Por fim, é isso que eu tenho para dizer os recados deste apostolado. Você encontra tudo no blog, você também vai encontrar toda a sequência de podcasts das temporadas também no blog. Então, se você não tem costume de acessar o blog, eu te aconselho a deixar o seu e-mail registrado para que você receba as atualizações e possa sair um pouco do vórtice das redes sociais e receber informações realmente coerentes, que não precisa que você esteja ali no vórtice para pegar alguma coisa útil caso aconteça de lhe aparecer. Por fim, você pode ver por aqui ou outras plataformas algumas divulgações de materiais que não estão disponíveis em nenhum dos meios do apostolado. São materiais que são disponibilizados no Educate. Lá nós temos agora quatro ciclos de formação, que é a Mulher Católica, que estamos já no segundo ciclo. A Formação do Caráter, a Doutrina Social da Igreja e Vida Interior. Lá também tem um clube do livro mais ligado à literatura clássica. Esse material você encontra no Educate. Você encontra como fazer parte no Educate também nos links já citados. Lá nós temos o conteúdo disponível em vídeo, podcasts, apostilas. Também existem os áudios das palestras que dão nos eventos em que vou, além de materiais extras. Ok? Paz e bem! Até a próxima! Rezem por nós! Tchau, tchau!